Mas eu fiquei muito feliz e voltei a estudar, porque, na verdade, as primeiras partes eu tocava algum tempo, é tanto que eu tocava com pasta, e os depoimentos hoje são só com pasta, eu tocava com pasta, até por conta das músicas que eu aprendi, fui aprender e aprendi, eu comecei, em 90 eu comecei a tocar, mas eu queria tocar aquelas músicas do Pink Floyd, aquelas músicas que você passa um ano para aprender, um cara que já sabe, né? Aí, nesse caminho, foi muita desistência, porque eu queria ir para o Heavy Metal uma vez, eu ficava nervoso e não tocava, e o tempo que eu parei, eu digo, agora eu vou começar no sertanejo, vou ouvir três vezes, tenho certeza que eu não gosto, mas eu vou tocar. Aí, foi quando eu comecei a aprender, e hoje eu toco bastante, né? Esses dias, eu vendo, falando assim, das suas lives aí, que eu assisti todas, sobre pasta, eu digo, eu vou me despegar dessa pasta para mim, porque eu tenho uma ruma de pasta, olha, isso aqui tudo é pasta, né? Tudo cheio de música. Aí, eu digo assim, eu vou me desapegar, eu vou começar a tocar as músicas que eu sei, e vou anotando. E fui fazendo isso, né? Sem olhar. Eu tocava uma música, depois eu me lembrava de uma, eu tocava, olha o resultado aí, um repertório com mais de 60 músicas que eu achei no papelzinho, então eu sei tocar. Nossa, parabéns! Eu sei tocar, sem olhar, eu falei, olha o erro da pessoa, né? E por uma dica sua, eu me libertei disso e fiquei feliz, vou continuar a estudar. Como eu digo, eu só faltava um cara para organizar algumas coisas que eu já tinha aprendido, né? Eu aprendi muita coisa durante meus anos de tocar, mas faltava uma pessoa para organizar isso, né? Você organizou, eu te agradeço, agradeço aí ao Lucas e à sua equipe que se prontificaram a arrumar aí a plataforma. Estamos juntos. Gostei da tua listinha, mostra de novo a tua listinha aí. Já está com o repertório âncora na mão. E depois a galera, segura o violão, mostra o teu violão, olha que violão personalizado, olha. Foi eu que pintei. Foi você. Foi eu mesmo que pintei, olha. Nossa, ficou show de bola. Ficou eletrizante. Esse violão, ele tem uns 28 anos comigo e um guarda-roupa caiu por cima dele e destruiu ele todinho. Aí eu refiz ele todinho, botei madeira nova, eu mesmo, né? Eu gosto dele, foi um primeirinho que eu comprei. Aí fui depois e pintei, achei essa pintura aqui bonita e pintei assim dessa forma. Show de bola. Parabéns. E aí E aí E aí E aí